Olá pessoal, bem vindos ao canal Elzele do Sítio Pessoal, vamos fazer uma mesa de prancha de cedro Minha vizinha tinha essas pranchas lá, perguntou se eu fazia Vou fazer para ela uma mesa Beleza? Acompanha aí, vamos ver como vai ficar Valeu! Minha vizinha Se inscreva no canal. 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 E aí